Audiobook Filhos do Éden, livro 3, Paraíso Perdido, autor Eduardo Spor, Verus, editora, 2015. Este livro é dedicado a todas as mulheres deste mundo e de outros quem sabe. Apresentação Um brinde a todos os deuses. Não raro, com bastante frequência na realidade, as pessoas me perguntam se eu acredito nas coisas que escrevo, se eu creio em Deus ou tenho alguma religião. Quando esses assuntos vêm à tona, eu costumo responder contando uma história que aconteceu comigo nos meus tempos de faculdade. No princípio de 2001, um conhecido meu, éramos colegas de turma, foi diagnosticado com câncer e submetido a uma série de procedimentos que viriam, felizmente, diga-se de passagem, a curá-lo do tumor que o afligia. Durante uma conversa, anos mais tarde, ele me explicou como funciona o tratamento quimioterápico. O medicamento entra no sangue exterminando todas as células sem distinção, acabando com as defesas do corpo e, ao mesmo tempo, reduzindo as regiões tumorais. O organismo é literalmente destruído para que possa se renovar em seguida. Enquanto ele falava, uma imagem muito clara surgiu na minha mente, a do Deus Shiva, uma das principais divindades da religião hinduísta. Segundo algumas narrativas, o fim dos tempos é precedido por ele, Shiva, o destruidor, que devasta o mundo com fogo, água e trovões, queimando as cidades, esterilizando as colheitas e aniquilando os seres humanos. No ocidente, Shiva é visto como uma entidade maléfica, mas os indianos consideram sua passagem essencial para que Brahma, o deus da criação, possa descer à terra e repovoar o planeta. Se Shiva e Brahma existem enquanto imagens personificadas, se flutuam sobre uma imensa flor de lótus ou vivem em um paraíso celeste, é, ou pelo menos deveria ser, uma discussão secundária. O importante é o que eles representam. O importante é que tais energias, como bem constatou meu amigo, estão e sempre estarão atuando em nossa vida. Nesse sentido, todos os deuses são reais. Desde Shinigami, o deus da morte japonês, até Isis, a deusa egípcia da fertilidade, todos encontram reflexo em nosso mundo. Todos são um reflexo do nosso mundo e da maneira como o enxergamos. Foi tomando por base esse sistema de códigos que eu construí e ainda construo meus personagens. Os anjos, demônios e feiticeiros presentes em minhas obras não existem concretamente, mas, às vezes, quando levo uma fechada no trânsito, sinto como se um querubim descesse ao meu lado, me incitando a partir para a biga e a quebrar o nariz do sujeito, para, logo depois, um alfanim aparecer no banco de carona e sussurrar candidamente. Calma! Nesse aspecto, o paraíso perdido é uma homenagem não só a todos os deuses, como a todas as criaturas boas e más que já visitaram as páginas dos meus romances, daí a ideia de reuni-los pela última vez. Nada mais justo foram eles, Ablon, Kyra, Daniel, Orion, Uraquim e tantos outros, que me levaram até vocês, leitores que me fizeram conhecê-los e nos mantiveram unidos por oito anos, desde a primeira publicação de A Batalha do Apocalipse, em 2007. Confesso que, para mim, como escritor, esta jornada teria sido um tanto insoça se eu a tivesse trilhado sozinho, se não a tivesse compartilhado com vocês. Juntos, nós vivemos essa experiência. Juntos, avistamos as torres da Babilônia, escalamos as praias da Normandia, testemunhamos a criação do universo. Enfrentamos dragões e demônios, arcanjos e bruxos, cruzamos o túnel da morte, morremos e renascemos. Por tudo isso, o universo que nós, não eu, mas nós, criamos, não pode nem vai terminar por aqui. Este tomo encerra definitivamente o arco de histórias que engloba a Batalha do Apocalipse, Herdeiros de Atlântida, Anjos da Morte e, claro, este último volume, Paraíso Perdido. Mas nada impede que haja mais projetos nessa linha. Já estamos preparando uma enciclopédia visual a ser lançada em 2016 e, quem sabe, outros romances possam surgir num futuro próximo ou distante. No momento em que você estiver lendo esse texto, eu devo estar longe, muito longe, desligado ou, como se diz atualmente, offline. Após dois anos sem férias, quero tirar alguns dias para descansar e recuperar a sanidade perdida, mas em breve estarei de volta e espero revê-los nos eventos, nas sessões de autógrafos e pela internet. Este é o último parágrafo que redijo para esta trilogia, ou melhor, para esta tetralogia. E já me sinto um pouco nostálgico. Olho através da janela. É uma quinta-feira chuvosa, nuvens cinzentas encobrem o céu, mas há um facho de luz entre elas. O curioso é que sempre é assim, sempre termina e sempre recomeça. Eduardo Spor, outono de 2015 As sete castas angélicas Querubins Anjos guerreiros Seus poderes são baseados em força, percepção, furtividade e rapidez. Serafins Nobres, políticos e burocratas Mestres na persuasão e na manipulação da mente Elohim Vivem no plano físico, geralmente disfarçados de seres humanos, hábeis em se adaptar a etnias e grupos sociais. Ofanins Anjos da guarda Seres bondosos que vagam no plano astral, ajudando os seres humanos. Carismáticos, são capazes de controlar emoções. Hasmalins Hasmalins Torturadores, anjos da punição Controlam os espíritos e as trevas Ischins Celestes responsáveis por governar as forças elementais Fogo, terra, água e ar Malaquins Sua missão é estudar o universo e a humanidade Reclusos podem moldar o tempo e o espaço Os Sete Céus Primeiro Céu Tártaro Lardos e Xins Abriga os quatro reinos elementais É a camada mais próxima da Terra Segundo Céu Guerrena O Purgatório Uma dimensão de escuridão e torturas Destinada a deter prisioneiros e almas em penitência Terceiro Céu Éden Celestial Destino da alma dos justos após a morte Quarto Céu Acheron Camada intermediária Contém as fortalezas angélicas e os campos de guerra Quinto Céu Celéstia Aqui ficam o Palácio Celestial As cidades aladas e as catedrais celestes Era o ponto de reunião dos arcanjos antes da Guerra Civil Sexto Céu Ráquia Região controlada pelos Malaquins Usada como retiro e pavilhão de estudos Sétimo Céu Sétimo Céu Tzafon Onde Iavé descansa Os Arcanjos Em Ordem Hierárquica Miguel O Príncipe dos Anjos O maior de todos os arcanjos Venceu os exércitos de Lúcifer E os expulsou para o Sheol Lúcifer A estrela da manhã Chamado também de Filho do Alvorecer Portador da Luz Ou Arcanjo Sombrio Rebelou-se contra Miguel E hoje tem o próprio domínio Nas profundezas do inferno Rafael A cura de Deus Ou Quinto Arcanjo O mais bondoso e indulgente dos primissérios Desapareceu misteriosamente Nos dias que se seguiram ao dilúvio Gabriel O mestre do fogo Mensageiro Anjo da revelação Ou força de Deus Costumava ser enviado a Haled Para cumprir missões ordenadas Pelos demais arcanjos Revoltou-se contra o irmão Miguel Dando início à guerra civil Uziel O Marechal Dourado O mais novo dos cinco arcanjos Patrono da casta dos querubins Personagens Ablon O primeiro general Anteriormente chamado de Vingador O maior soldado do arcanjo Miguel Posteriormente se rebelou Tornando-se o líder dos anjos renegados Adão O primeiro homem Até onde se sabe Foi o primeiro ser humano a se esclarecer Amael O senhor dos vulcões É um zanatos Um demônio do fogo Tendo sido Um dos responsáveis pelo dilúvio Ao derreter as calotas polares Andvari Antigo rei dos anões Nas terras nórdicas Pai de Dain Foi quem forjou o anel dos nibelungos Balder Para os nórdicos Deus da justiça e da sabedoria Filho de Odin e Friga Blain Na mitologia nórdica O ancestral de todos os anões Bulgofe Égua vermelhada Que viria a ser tomada Como montaria por Kaira Após a batalha no Hades Brokr Idoso general dos anões Brundhiltr Alcunhada de Estrondo de Guerra É uma das quatro capitãs valquírias Filha de Odin Cerberus Servo de Metatron Portavoz e guardião do Hades Dain Rei dos anões das terras nórdicas Portador do anel dos nibelungos Daniel Um dos querubins exilados Que durante o século XX Integrou o esquadrão dos anjos da morte Egil Poeta nórdico O menestrel dos deuses Eric Tate Identidade mortal Usada por Daniel De 1973 A 1989 Ério Um dos tripulantes a bordo do Quelus Embarcação coríntia no período anterior ao dilúvio Eva A segunda mulher de Adão Oferecida a ele por Metatron Após Lilith ser expulsa do Jardim do Éden Fafnir Fafnir Dragão do Fogo Pai de Niorhogg Morto pelo herói Ziegfried Nos tempos mitológicos Faljofnir Corcel de pelagem bege E patas grossas Tomado como montaria por huraquim Após a batalha no Hades Feng Um dos três guardiões da ponte sobre o rio Long Nas montanhas Taiping Feng-Ris O maior, mais feroz e mais antigo lobo das terras nórdicas Vive no reino gelado de Niflheim Fshalar Príncipe dos Anões Filho de Dain e neto de Antvari Freya Deusa nórdica da sexualidade, da fertilidade e da vida Friga Deusa mãe dos Aesiris, esposa de Odin Mãe de Thor, Balder, Tyr e das quatro capitãs Valkírias Gizl Cavalo negro de Daniel Glaer Égua de Hiddlthr Gode Bisneto do lobo Feng-Ris Era um dos responsáveis por guardar a fortaleza de Jovlor Grani Alasão, filho do mítico Sleipnir, o cavalo de Odin Gren Um ogro Grimhildr Chamada de Rainha Azul É uma ninfa que assumiu o controle da torre de Widblaim Após os elfos de Alfheim regressarem à Arcádia Gunnar Clérigo dinamarquês que ofereceu a jovem Zignet a Odin Gunther Hoje, um dos Einherjar Foi um chefe bárbaro na região da Borgonha Entre os anos 436 e 407 a.C. Hagen Um dos Einherjar Hashtir Nascido na ilha de Tulle Pertence à casa Blom Governava a hiperbórea a serviço dos magos brancos Uma confraria existente antes do dilúvio Efesto Deus olímpico da tecnologia, dos ferreiros, artesãos, escultores, dos metais, da metalurgia, do fogo e dos vulcões Filho de Zeus É manco e corcunda Heimdall Conhecido pela alcunha de observador É o deus nórdico que tem o poder de abrir a ponte Bifrost em Asgard Hela Deusa nórdica da morte e dos mortos vivos Vive nas terras de Elheim O domínio mais distante sob os galhos de Yggdrasil Erja Fogo de Odin Era uma das quatro valquírias originais filhas de Odin Foi morta pelo gigante Trimr Hermes Deus dos ladrões É um dos olimpianos Chamado também de Mercúrio Hildri Grito de batalha Capitã das valquírias em Asgard Ikol Troll Troll a serviço do gigante Trimr Na fortaleza de Joavlor Inanna Cria de Lúcifer e Lilith É uma das Lilins Posteriormente Uma baronesa do inferno Alcunhada de Filha das Trevas Ishtar A fúria dourada Querubim comandante da Legião das Espadas Subordinada a Ablon Ismael O executor, aliado de Kaira e Uraquim Foi um dos poucos Hashmalins que abraçaram a facção rebelde Joermungandr Na mitologia nórdica Uma serpente gigantesca Mãe de todos os dragões Kaira Sentelha divina Capitã dos exércitos revolucionários de Gabriel É uma Ixin da Província do Fogo Kali Serafim pertencente à estirpe dos Surias Reconhecida pelos homens antigos como a deusa da morte e dos sacrifícios humanos Ká O sol O sentinela que mantém controle sobre o território antidiluviano de Saka Kotar Vakaziz Um dos ex-buscadores de Enoque Tornou-se um arquimago renegado Kumada Um dos três guardiões da ponte sobre o rio Long Nas montanhas Taipin Lao Um dos três guardiões da ponte sobre o rio Long Nas montanhas Taipin Levi O amigo dos homens O fanin partidário das forças rebeldes Loki O deus da trapaça na mitologia nórdica Metatron O primeiro anjo Chamado ainda de rei dos homens sobre a terra Ou anjo supremo Ex-líder dos sentinelas Foi preso por se rebelar contra os arcanjos Minos O mais importante dos reis de Creta na era mítica Desafiou seu pai Zeus E acabou preso no Hades com seu exército de mirmidões Moloch Hashmalim responsável pelo cárcere do medo A maior prisão do segundo céu Posteriormente viria a se tornar um dos nove duques do inferno Musrdá O colosso de ferro Um dos chamados três pilares de Metatron Mantinha controle sobre uma aldeia nas montanhas Taipin antes do dilúvio Mist Tempestade da vitória, a mais nova das filhas de Odin E uma das quatro capitãs valquírias Nathanael O mais puro Um ofanim Braço direito do arcanjo Rafael E depois mensageiro do arcanjo Gabriel Niglalek Um dos netos de Terron Niorhog Filho de Fafnir e neto da serpente Jormundagra É um dos dragões do fogo Nir Bisneto do lobo Fenris Era um dos animais responsáveis Por guardar a fortaleza de Jovlar Oberon Rei dos elfos sobre o trono de Ines Vidrin no plano etéreo Odin Chefe dos deuses nórdicos da guerra, os Aesíris Orcus Um dos barões do inferno Órion O rei ungido de Atlântida Chamado ainda de Senhor dos Mares ou Estrela de Prata Elohim Que posteriormente viria a cair com Lúcifer Tornando-se um demônio na casta dos satanes Parcus O mais velho dos tripulantes a bordo do Kelos Embarcação Coríntia No período anterior ao dilúvio Rachel Arsene Menina antes aprisionada no Avatar de Kyra Foi libertada durante a batalha em Atea Relatada em Filhos do Éden, herdeiros de Atlântida Radamantes Irmão de Minos Reconhecido como o maior guerreiro humano que já existiu Samael Anteriormente um serafim subordinado a Lúcifer Viria a se tornar um demônio Famoso por se travestir de serpente E oferecer a maçã à jovem Eva Sendo por isso chamado de serpente do Éden Satã ou Satanás Samyasa A senhora dos portais Uma sentinela infiltrada na casta dos Elohim Amando de Metatron Sheik-Ninah A presença de Deus O maior dos Elohim Enviados à terra pelo arcanjo Miguel Para assumir os postos deixados pelos sentinelas Entre as sociedades humanas Siegfried Herói nórdico Responsável por matar o dragão Fafnir Filho de Odin com a jovem mortal Zygnet Zygnet Mãe de Zygfried Foi uma das amantes humanas de Odin Sif Cabelos de trigo Esposa do deus Thor E rainha dos Aesiris Sirit Demônio raptor Foi derrotado por Daniel e Urakin Na batalha de Ateia E caiu Ferido Ferido Mas ainda vivo Nas águas douradas do rio Oceanos Skol Lobo negro Filho do poderoso Fenris Skunt Bisneto do lobo Fenris Era um dos animais responsáveis Por guardar a fortaleza de Jovlor Sleipnir O cavalo sagrado de Odin Soma Um dos principais almirantes de Órion É um atlante comandante do navio Bagti Sofia Uma das supostas Elohims residentes na Terra Teoricamente não relacionada aos interesses da Ateia Surtr Chefe dos Gigantes do Fogo Filho do falecido Imrir Svadil Fari Pai de Sleipnir Garanhão cinza escuro que ajudou a construir os muros do Valhalla Tamuz Um dos capitães do arquimago Cotar No zigurate de Barakmaru Tete O terceiro dos sete Um dos malaquins que anteriormente controlavam os anjos da morte Tera General atlante nomeado guardião de Egnias A segunda cidade Thor Para os nórdicos O deus do trovão Filho de Odin Trimir Chefe dos Gigantes do Gelo Rei dos Gigantes e filho do falecido Imir Titânia Rainha dos Elfos sobre o trono de Ines Vidrin no plano etéreo Tir Deus nórdico da Justiça Primogênito de Odin e irmão de Thor Ulr Deus nórdico da caça Uraquim O punho de Deus Um guerreiro obstinado e forte Parceiro de missão de Kaira Ismael Usa O invencível General querubim da estirpe dos Tchedus Iaga Iaga Hashmalim Sob as ordens de Andril Foi a intercessora de Daniel entre os anos 50 e 70 Imir O ancestral de todos os gigantes nórdicos Pai de Trim e Surtr Morto por Odin Irsa Égua de batalha pertencente a Sif A rainha dos Aesiris Zeus Chamado de Deus dos Deuses É o líder do Panteão Olímpico Pruglermir Gigante das Colinas O verdadeiro pai do Deus Locke O manuscrito sagrado dos Malaquins No princípio não havia nada Apenas o caos E quem o governava Era Terron A suprema força da escuridão e das trevas O espírito de Deus e a vé Pairava então sobre a face do abismo Reunindo em si Tudo o que era justo O que era bom O que era certo e luminoso Naqueles dias Anteriores mesmo ao contínuo do tempo Claridade e Negrume se enfrentaram Nos obscuros cantos das fossas primevas Terron tinha a seu lado Uma miríade de seres disformes Dentre os quais Berremote era o mais elevado E a vé Concebeu a seu modo Cinco arcanjos E eram eles Miguel O príncipe dos anjos Gabriel O mestre do fogo Rafael A cura de Deus Uziel O marechal dourado E Lúcifer A estrela da manhã Munidos de espadas brilhantes Estes alados combateram a espreita do pai E após incontáveis duelos Baniram seus oponentes do universo comum E houve, enfim, o primeiro dia No amanhecer do segundo dia Deus fez a luz E ao entardecer Esculpiu um sem número de entes divinos Os anjos Para ajudá-lo Na feitura do espaço O primeiro anjo Foi Metatron Forjado no núcleo escaldante Da grande explosão Ele serviu de molde Para os celestiais Que nasceriam a seguir Inspirado em Metatron Yavé organizou os celestes Em sete castas Cada qual Dotada de poderes místicos E de uma natureza específica Diretamente associados As suas tarefas Na criação Surgiram assim Anjos guerreiros Burocratas Juízes Anjos da guarda E toda sorte de entidade Servindo sob as ordens do céu No terceiro dia Deus e seus secundários Deram forma às estrelas Às constelações e nebulosas E no quarto dia Aos planetas Estéreis e cinzentos Até que o universo Pariu seu maior santuário Um astro repleto De cor e de vida Batizado nos primórdios De Éden O Éden Ou Terra Era um mundo Diferente dos outros Onde todas as coisas Estavam ligadas Cada rio Cada floresta Cada sopro do vento Cada gota do oceano Como uma teia Que a todos Cercava e unia Brotaram da água Seres Os mais diversos Anfíbios e peixes Moluscos e répteis E houve com isso Um quinto dia No sexto dia A seleção natural Refinou as espécies Tornando-as espertas Inteligentes Uma delas Se espalhou pelo globo Dando origem ao homem Considerado por Deus Seu trabalho mais primoroso Cansado E ao mesmo tempo Fascinado Yavé presenteou Os seres humanos Com uma fagulha De sua essência imortal A alma E ordenou aos alados Que se curvassem a eles Lhes servissem E os adorassem Então Antes de partir Para o eterno descanso Entregou aos arcanjos A regência do céu E designou um coro Para governar Sobre a terra Com o encargo De orientar Os mortais Sem contudo Interferir em suas ações Como autênticos Defensores Da humanidade Esses observadores Solenes Foram chamados De sentinelas E seu líder Metatron Nomeado Rei dos homens Sobre a terra Sem a tutela De Deus Porém A paz Não se sustentaria Por muito tempo No raiar Do sétimo dia Um dos arcanjos Lúcifer Recusou-se A venerar Os terrenos Sendo ele Uma criatura De luz Um dos herdeiros Diretos Do cosmo Secretamente Lúcifer Manipulou Seu irmão Miguel Que planejou Um genocídio Mas para que a catástrofe Para que qualquer catástrofe Tivesse efeito Seria preciso antes Desafiar os sentinelas Responsáveis Por salvaguardar O planeta Lúcifer Empregou Várias artimanhas Para que Metatron Perdesse a fé E quando todas elas falharam O arcanjo Gabriel Em pessoa Foi mandado Ao plano físico Com a incumbência De convencer O rei dos homens A retornar Às alturas Mas este Se negou Afinal Sua missão Fora otorgada Por Deus No curso Desses primeiros séculos Metatron E seus anjos Sucumbiram Aos desejos Carnais Cultivando Esposos E esposas Gerando filhos E filhas E jamais Rejeitariam Seus lares Nem permitiriam Que alguém Os tomasse Ao repudiar A hecatombe Os sentinelas Foram Caçados O que os Obrigou A se esconder E a fugir Muitos Acabaram mortos Até Metatron Ser finalmente Preso E arrastado A detenção No segundo céu A guerrena Seus postos Nas sociedades Primitivas Foram ocupados Pelos Elohim Agentes Leais Ao príncipe Miguel E a seguir Vieram Os cataclismos A grande Erupção Dos vulcões Os terremotos E ao fim O dilúvio Que reduziu Ainda mais O seu número Depois disso Não só O reino físico Mas também O paraíso Se transformaram Os arcanjos Eram como Cinco dedos De uma mão E Metatron Seu antagonista Era o punho Que os mantinha Coesos Com o rei Dos homens Capturado E sua revolta Esmagada A união Dos primogênitos Ruiu Primeiro Foi Lúcifer Que por inveja E ganância Se opôs Aos irmãos E acabou Atirado Ao inferno Séculos Mais tarde Gabriel Exausto De tanto Sangue Matança Rebelar-se Ia contra O titânico Miguel Dando início A guerra civil Que hoje Se alastra Pelas sete Camadas Celestes Incapaz De aceitar Os parentes Brigando Rafael A cura De Deus Preferiu Abandonar A família E se isolar Em alguma Dimensão Paralela De modo Que não Fosse visto Ou tratado Como mártir Metatron Foi poupado Da execução E esquecido No cárcere Por anos Para de lá Escapar Agora que o Apocalipse Se anuncia Dos calabouços De Guerrena Surgiu o boato De que Enlouquecido Ele traçou Um plano Em silêncio Descobrindo Um jeito De retomar Seu santuário Perdido Tornando-se Não apenas O salvador Da raça humana Mas o único E soberano Deus sobre o mundo Antes da grande Batalha Do Armagedon Antes Que o sétimo Dia encontre Seu fim Os antigos Aliados Miguel e Gabriel Atuais adversários Deparam-se Com uma nova E perigosa Ameaça Uma que já Consideravam Vencida A eterna Luta Entre o sagrado E o profano Entre os arcanjos E os sentinelas Que novamente E pela última Vez Se baterão Pelo domínio Da terra Agora E para sempre Livro 3 Paraíso perdido Parte 1 O crepúsculo Dos deuses 1 O paraíso terrestre Jardim do Éden Nos primórdios Da humanidade Era uma vez Na aurora Dos tempos Um reino De maravilhas Incalculáveis Repleto De árvores Frutíferas E animais Graciosos Onde o solo Era fértil E os lagos Puros E cristalinos Nesse lugar Em meio Às grutas E cachoeiras Adão Adão O primeiro homem Vivia feliz Com sua esposa Eva Sob a proteção Direta do pai A quem chamavam Senhor O jardim do Éden Eram oásis De inesgotáveis Recursos Situado Na confluência Dos rios Tigre Eufrates A sudeste Da Mesopotâmia Quem de suas fontes Bebia Se tornava Imortal E fora Nessas condições Que Adão Por séculos Habitara Tais matas Sem conhecer A dor E o medo O sofrimento E a morte O jardim Tinha sete portões E quatro rios Que o cortavam De leste A oeste E de norte A sul Irrigando os campos De forma abundante Atenuando o calor Semeando flores De beleza ancestral Germinando bosques Muito verdes E copiosos Dentro desse Refúgio Os dias seguiam Uma nobre rotina Enquanto Eva Coletava raízes O primeiro homem Caçava Certa tarde Adão notou Uma gazela Que saltitava E deu a volta Numa gigantesca Figueira Ergueu o corpo Afastou o cabelo Esperou um momento Propício E atirou Sua lança O animal Caiu às margens De um riacho O pescoço Sangrando Os olhos Embaçados O ferimento Era grave Então ele Correu sobre a relva Agarrou uma pedra E se preparou Para deslanchar O golpe De misericórdia Quando percebeu Que acertara Uma fêmea O ventre Dilatado As mamas Duras Cheias de leite Deteve-se O braço Tremeu E ele sentiu Uma angústia Profunda Pensando Nas crias Que nunca Nasceriam Que não Gozariam O contato Com a mãe Sendo assim O consternado Adão Se ajoelhou E chorou Desejando Que nunca Tivesse Partido Naquela aventura E foi Então Que um ser Se materializou A seu lado A figura Inicialmente Translúcida Aos poucos Se condensou Numa entidade Física Muito parecida Com o homem Comum De meia-idade A barba Crespa A calvície Formando Entradas Na testa O corpo Robusto Os pelos Grossos Das costas Nasciam Par de asas Cor de areia E sua expressão Era a hora Terna A hora Severa Como de fato Deveria ser A atitude De um pai Porque chora Adão Trovejou O senhor As asas Se espichando Os pés Descalços Roçando Na grama Ó pai Fui cego E estúpido Não enxerguei Que esta presa Gestava E agora Condenei Assim como A toda Sua linhagem Como posso Privar Qualquer um Seja homem Planta Ou animal De experimentar As riquezas Do Éden Não Se entristeça Tranquilizou O ente Barbudo Pois Saiba Meu discípulo Que fui eu Quem o confundi Como O rapaz Se levantou Enxugou As lágrimas Com o dorso Da mão Engoliu A saliva Em excesso Por que Estou sempre A atestá-los Essa Minha função Ofusquei Sua vista De propósito Para observar O que Faria a seguir E como agiria Em face Do dilema Mesmo Faminto Você Se Recusou A esmagar O pobre animal Por que? Porque o que Fiz Foi errado Minha alma Me diz Que é Errado Sua alma Lhe serve A contento Portanto Escute-me Agora Bem e Mal Não são Simplesmente Pontos De vista Mas existem Perante O universo Certo E errado São leis Ecumênicas Forças Superiores A você Superiores A mim Inclusive E que Devem ser Respeitadas Dito isso O senhor Se aproximou Do bicho E como Por mágica O ferimento Sarou Todo o sangue Se esvaiu Até que A gazela Voltou a andar Eis mais uma De minhas Diretrizes Mais um De meus Mandamentos Não Se esqueça Dele Zele Para que a terra Perpetue Seus frutos Preserve As sementes Comestíveis E nunca Jamais Tire A vida De uma Fêmea Em gestação Essas Regras São Minhas E como Meu Herdeiro Serão Suas Também Como um Aluno Obediente O homem Concordou Alegre Por testemunhar A façanha A façanha Naquele dia Adão Guardou A lança Retornou A sua cabana E deitou-se Com Eva Os dois Comeram juntos Degustando raízes E contemplaram O poente A sombra Da mesma Figueira O senhor Observou Adão Se afastando No interior Daquele santuário Onde tudo Era inocente E sagrado O tecido Da realidade A cortina Mística Que separa Os planos Físico E espiritual Afinara-se Até o ponto Que nem Os anjos Criaturas De substância Puramente Celeste Encontravam Problemas Para se manifestar Em suas formas Verdadeiras Conjurando Suas armas Armaduras E asas Sabendo disso Um serafim Que pela região Flutuava Avistou Matagal Desceu Enrasante Trespassou Um dos sete Portões E se apresentou Ao anfitrião Logo na entrada O nome Desse serafim Era Samael Conhecido Por ser O imediato De Lúcifer Então Um dos cinco Regentes Do cosmo Insidioso Como seu mestre Samael Se mostrou No jardim Conforme Era avistado No céu Seu corpo Sugiu Delgado E moreno Untado Por algum tipo De óleo Balsâmico Os cabelos Pretos Estavam Penteados Para trás E exalavam Um perfume Agridoce O nariz Era agudo Os olhos Castanhos E o rosto Terminava Em um Cavanhaque Pontudo De tronco Nu Trajava Uma saia Comprida E as asas Esguias E delicadas Pareciam Cobertas Pelo mesmo Metal Formando Um conjunto Reluzente Meio claro Meio bronzeado Salve Metatron Ele começou Num tom Diplomático Que soava Postiço Salve Primeiro anjo Rei dos homens Sobre a terra Líder E comandante Dos sentinelas Estaria Eu perturbando O trabalho De sua majestade Suprema Metatron Retribuiu O olhar Se conspecto Nutria Respeito Pelos Arcanjos Em geral Sobretudo Pelo príncipe Delis Miguel Mas Nunca Confiara Realmente Em Lúcifer A quem Considerava O mais Ardiloso Dos primogênitos E Samael Tinha A mesma Personalidade De seu amo O que O tornava A Saz Perigoso Salve Samael Que Assuntos O trazem Ao Éden É uma Beleza O que Diante De mim Se revela Um Oásis Nos confins Do horizonte Deserto Ele Ele se desviou Da pergunta Fitando A copa Das árvores O primeiro Casal O idolatra Como a um Deus Eles O enxergam Como o único E Verdadeiro Senhor Do universo Provocou Provocou Samael Sempre Educado Fazendo Parecer Um elogio É Fabuloso O seu Ministério Ó Rei Dos Homens Uma Alegria Para os Entes Divinos E Avé Ficaria Encantado Farto Da ladainha Metatron Deu um passo A frente E desafiou O forasteiro Os dois Eram a imagem Do céu E da terra De um lado Pairava O sentinela Rústico Na aparência A barba Crespa O tronco Forte Os cabelos Desgrenhados As mãos Calejadas De outro Confrontava O serafim De penas Douradas A silhueta Longilínea As costas Eretas As unhas Polidas Os dedos Magros Por que Não me Diz Insistiu Metatron E as palavras Ficaram Mais duras Que assuntos O trazem Ao Ében Oh Não Queria Ofender O visitante Recuou Uns dois Metros E abriu Os braços Em sinal De humildade Sou Um amigo E venho Com a intenção De ajudar Tornou A olhar Para cima Para a lua Que nascia Ao leste Fiquei pensando Há quanto tempo O poderoso Monaca Está aqui Concentrado Centenas Milhares De anos Pois Pois saiba Que lá fora A civilização Ganha Força Por todas As quinas Da terra Surgem Novas Culturas Novas Sociedades Que se multiplicam E prosperam Eu sei Metatron Franziu Sobrolo Não pense Que estou Alheio Ao que Transcorre No mundo Ah Mas De uma Coisa Sua Graça Não sabe Samael Enrijeceu O indicador Nem Todos Os Sentinelas Realizaram Proezas Tão Belas Para Além Destes Muros Tribos Estão Em guerra Clãs E aldeias Entraram Em confronto Em vários Pontos Do Éden Começaram Pilhagens Batalhas E carnificinas Incitando Sentimentos Maléficos No coração Dos terrestres Sei Disso Também Eis O motivo Pelo qual Ainda Mantenho Meus Filhos Enclausurados Longe Da Corrupção Que Por todos Os lados Se Prolifera Mas Até Quando Exclamou O anjo Dourado Sim Meu Companheiro Alado Um Alerta É O que Vim Hoje Fazer Por Maior Que Seja O esforço Não Há Como Preservar O casal Logo Eles Vão Querer Sair Vão Desejar A Liberdade Não Há Liberdade Maior Do que A Vida No Interior Dessas Cercas O Rei Dos Homens Encerrou O Assunto Declarando Sua fé Nos Comparsas Em Em breve Os Demais Sentinelas Completarão Suas Demandas E Teremos Paz Novamente E Acrescentou Como Se Pudesse Ler O Serafim Por Inteiro Como Se Enxergasse Suas Reais Intenções Contanto Claro Que Ninguém Os Estorve Que Ninguém Os Atrapalhe Quem Assim O Tentar Será Considerado Meu Inimigo Rogo Que Se Cumpra Tal Prognóstico Ó Generoso Senhor Do Canteiro Samael Ofereceu Um Largo Sorriso Cheio De Dentes Que Reine A Paz No Final Tomou Distância E Expandiu As 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 Salve Metatron Salve Yavé Encerrado o debate Samael se desmaterializou e na condição de espírito atravessou os portões Metatron ficou a meditar sobre o que ele pretendia sobre o que Lúcifer pretendia e a partir daquele momento só por precaução trancou as sete portas determinando que a exceção dele nenhum alado poderia adentrar o jardim se um anjo cruzasse as fronteiras ele saberia com certeza saberia Capítulo 2 Brincando com o fogo Margem leste do rio oceanos tempo presente Frio Foi a primeira coisa que Kaira sentiu logo que retomou a consciência O cérebro acendeu lentamente mas os músculos continuavam rígidos e os olhos pesavam como alçapões de concreto Frio Cega Indefesa Sem saber onde estava ela procurou conjurar seus poderes juntou energia para aquecer o corpo Nada Só o frio Frio Kaira centelha divina era uma arconte uma capitã a serviço do céu Era também uma Ischrim a casta de anjos que controla as forças da natureza e seu elemento era o fogo Não muito tempo atrás ela foi enviada ao plano físico a Khaled com a incumbência de destruir Metatron um antigo inimigo do paraíso que escapara recentemente do cárcere Mas antes de dar início à jornada Kaira resolvera por conta própria resgatar Daniel um de seus aliados que desaparecera fazia alguns meses sendo tragado por um portal e se perdendo nas águas do rio Oceanos uma das estradas místicas que ao lado do rio Styx contornam o espaço e as dimensões paralelas Uma vez no Oceanos Daniel poderia ser transportado a qualquer parte do cosmo Então ela recrutou uma equipe com o objetivo de localizá-lo para só depois com o time reunido principiar a caçada Metatron Na companhia de Hurakim um anjo guerreiro e de Ismael um dos regentes do purgatório ela seguiu pistas por todo o planeta deixadas pelos extintos povos atlantes até encontrar a cidade perdida de Egnias e uma nova passagem aos confins do universo O percurso entretanto revelar-se ia tempestuoso O Oceanos é conhecido por inibir os poderes angélicos e talvez isso os tenha feito dormir O maior temor de cair agora era ter sido capturada por seus oponentes O paraíso vivia ao anoitecer do sétimo dia uma sangrenta guerra entre as forças legalistas do arcanjo Miguel e as tropas revolucionárias de seu irmão Gabriel e ela pertencia à segunda facção uma unidade de alados que se insurgia contra a tirania contra a política celeste de exterminar os terrenos o corpo foi esquentando e aos poucos ela conseguiu se mover engasgou-se tossiu ofegou depois fez silêncio completo silêncio escutou murmúrios grunhidos sentiu uma vibração em seus pés um tremor o corpo foi esquentando e aos poucos ela conseguiu se mover engasgou-se tossiu ofegou depois fez silêncio completo silêncio escutou murmúrios grunhidos sentiu uma vibração a seus pés um tremor uma duas três pegadas e a seguir alguma coisa a ergueu pela cinta trôpega cair abriu os olhos para enfim se deparar com um cenário sui generis o local era ou parecia ser um bosque uma floresta temperada envolta por uma clara neblina de inverno os pinheiros tinham o tronco grosso os galhos robustos terminando em gotejantes pontas de gelo o solo as folhas e as pinhas estavam permeados por uma fina camada de neve e ao olhar para cima ela avistou nuvens cinzentas que encobriam o céu e os raios solares o clima era gélido e o nevoeiro muito denso e concentrado ocultava os detalhes da mata contudo os poderes de caira lhe permitiam gerar fogo e calor o que indubitavelmente a salvara da hipotermia o ser que apanhara era um monstro ao que tudo indicava parecia-se muito vagamente como um homem das cavernas mas sumava dois metros e meio de altura e tinha a face enrugada marrom com os globos oculares saltados os dentes podres e os lábios encardidos de pele áspera cheia de verrugas e talhos vestia-se de modo grosseiro com trapos e remendos de couro na mão direita carregava um tacape uma clava perfeita para bater e esmagar a criatura idêntica aos ogros retratados nas lendas nos mitos e nas sagas nórdicas acenou para um segundo ser da mesma espécie que apareceu por trás de um roble sua voz era estranha misto de guincho e rugido olhe só uma ninfa que fome eu fiquei de uma hora para outra caira caira os elfos o captor a cheirou as narinas circuladas de musgo então é uma valquíria de certo uma valquíria sem armadura nunca vi nem eu tanto melhor é mais fácil de despilar disse o primeiro e alçou a centelha nos ombros caira esperneou esforçou-se para se libertar mas o gigante era forte conjurou então sua aura sentiu um formigamento na espinha até que a própria pele enrubeceu esquentou feito uma chapa de ferro o monstro que a conduzia tomou um susto e imediatamente a soltou espanando o dorso com as palmas abertas sacudindo as costas para se refrescar destra ela caiu com os pés firmes na neve sua maldita queimou minha mão berrou fascínora é o que acontece com quem brinca com fogo ela afastou os longos cabelos ruivos encarou-os com seus olhos verdes e deu um passo atrás em posição defensiva incendiou os punhos até que eles ficassem iguais a duas tochas brilhantes as flamas rubras desprendendo fumaça onde estou quem são vocês e que lugar é este pirotecnia o monstro a ignorou viu Grêm eu disse que ela era uma fada oh Deus Kaira desviou o rosto para se livrar do mau hálito o que você andou comendo mocinhas como você respondeu um dos ogros e brandiu a clava para atacá-la já preparada a arconte rolou à direita ergueu-se e disparou uma bola de fogo o golpe não saiu tão poderoso quanto ela esperava mas acertou a criatura na testa cega e com muita dor a fera largou a arma e recuou meus olhos Grêm ela me cegou essa elfa segurou-se numa árvore usando-a como ponto de apoio por tremeira estou cego estou cego Grêm o colega do monstro se espantou com a ferocidade excessiva Kaira que na mente deles nada mais era que uma fada perdida revelara-se afinal uma oponente voraz ela por sua vez embora estivesse agora em plenas condições de lutar seguia confusa intrigada com esse novo ambiente que sorte de aberrações eram essas indivíduos famintos estúpidos e deformados que se comportavam literalmente como os gigantes dos contos de fadas por certo não eram demônios muito menos seres humanos e como ela não sentia as vibrações do tecido estava claro que aquela não era uma floresta terrestre tampouco uma zona astral ou etérea Kaira se encontrava em uma dimensão paralela a questão era saber que dimensão e quem a governava o ogro de rosto queimado se distanciou mais desapontado que ferido como um imenso bebê que corre para casa o parceiro que ele chamava de grain tomou as dores deitou o bastão de lado juntou os pulsos trançou os dedos e golpeou em semicírculo Kaira deu uma cambalhota por baixo de suas pernas escapando da infestida quando a fera girou nos calcanhares e a encarou possessa focado unicamente em estraçalhar a celeste o ser não percebeu uma quarta figura que entrava em cena uma sombra que chegou ao combate saltando e que com um murro o atingiu no nariz o repugnante grain caiu de costas a cara amassada os dentes rachados as gengivas sangrando de pé sobre um tronco divisava-se outro anjo da ordem dos querubins alto e musculoso de cabelos raspados e cavanhaque castanho fazia lembrar um pugilista um desses campeões dos pesos pesados capazes de matar com apenas um soco o uraquim kaira se alegrou ao reconhecer o amigo onde estava despertei faz dez minutos vasculhei o bosque e persegui o seu odor os querubins são predadores e quase todos possuem os sentidos bastante apurados o que lhes permite seguir trilhas e rastros o uraquim o punho o punho de deus como for alcunhado no paraíso trajava ainda suas roupas comuns calças jeans surradas camiseta branca e coturnos pretos e você mesma coisa respondeu a celeste sempre atenta aos ogros que estavam abatidos mas não mortos grêm permanecia no chão gemendo enquanto o outro desaparecera na névoa e Ismael ela se lembrou do terceiro integrante do couro agora que a abriga esfriara pode farejá-lo não ainda não consegui captar o cheiro dele o uraquim falou baixo para não atrair outras feras estamos perto dos oceanos isso eu já conferi o rio atravessa um trecho da floresta serpenteia por entre três carvalhos e depois se perde nas brumas os dois cautelosamente se afastaram do ogro olhando em todas as direções calculando cada passo sumindo na serração precisamos encontrá-lo e descobri que lugar é este o quanto antes qual sua hipótese Ismael era o cérebro Kaira tornou-se recordar do amigo um anjo impiedoso calculista porém justo e inteligente totalmente devotado a ela de qualquer maneira não sinto as oscilações do tecido então só podemos estar em outra dimensão sim mas em qual talvez a arcádia o gigante me confundiu com uma ninfa ela achou curioso porque os ischins no passado tiveram estreita ligação com o reino das fadas e a arcádia é a pátria dos elfos Uraquim não retrucou em vez disso parou de andar e fez sinal com o indicador sobre os lábios para que ela não fizesse barulho Kaira se calou e quando prescrutou o terreno de novo teve a impressão de que as árvores tremiam mas não eram as árvores eram mais ogros que antes ocultos escondidos na mata agora os cercavam pela frente e por trás as feras tinham a carne escura pele vincada os braços porosos próprios para camuflagem podendo emboscar suas presas súbito Kaira e Uraquim estavam rodeados não por dois mas por oito monstros armados com enormes tacapes tão altos e fortes quanto as primeiras bestas que as haviam agredido o que me diz Uraquim estudou um bando que se achegava como lidamos com essas monstruosidades não eu e mostro e com os braços pegando fogo a celeste recomeçou a disputa invocou um jato de chamas que se alastrou sobre o peito do adversário mais próximo incendiando seus trajes de couro O gigante rasgou os farrapos e se abanou, mas não chegou a se ferir. Então, continuou trotando ao encontro deles. O raquim interferiu no duelo, catando um fragmento de madeira e o arremessando no ar. O estilhaço penetrou o coração do inimigo, perfurando-lhe o corpo e o matando na hora. O que houve? O guerreiro voltou-se para a centelha sem entender por que suas chamas, outrora tão poçantes, não surtiam o efeito padrão. Tudo bem com você? Não sei. Ela esfregou as palmas, o atrito gerando faíscas. Não deve ser nada, supôs. Espero que não seja nada. À exceção do primeiro ogro exterminado por o raquim, outros sete ainda lutavam. Um monstro à sua esquerda o ameaçou com um chute, mas antes de desferi-lo, uma lança transpassou-lhe as costas. Cascos, então, foram ouvidos e mais pontas foram jogadas. Caira se abaixou instintivamente, enquanto um cavalo pulava sobre ela e depois mais outro e outros. Uns dez, quinze, ela contou. Sobre esses corcéis, cavalgavam jovens mulheres os cabelos trançados, principalmente louras e ruivas, mas havia morenas também. Envergavam couraças metálicas forjadas sob medida com elevações para os seios. Usavam elmos que protegiam a cabeça, deixando a boca e o queixo à mostra. Suas armas variavam do arco à asagaia, do sábio ao machado e algumas portavam tridente. No meio delas, destacava-se um lutador solitário, também protegido por uma armadura completa. Montava um garanhão de crina escura e, em vez do elmo, usava um capacete todo fechado. Como arma, trazia uma espada, uma que Caira já conhecia. Apenas não sabia de onde. O cavaleiro se mostrava feroz em combate. Com sua lâmina, degolou dois gigantes de uma vez. O raquim nada fez, diante do risco de ser pisoteado em meio a trotes e empiradas. O regimento, porém, detinha absoluto controle da luta e, em três minutos, os sete monstros jaziam no solo. O crânio despedaçado, os membros partidos, o busto perfurado por adagas ou flechas. Uma mulher loura de braceletes prateados conduziu sua égua à presença dos anjos, mirando contra eles sua lança de caça. Não só ela, mas agora as demais guerreiras os afrontavam, furiosas, como se eles fossem inimigos, não visitantes. Caira respondeu com toda calma. Se soubesse, que terras são essas? Invasores! Ela rosmou novamente. Já não nos bastavam os gigantes? Segurou mais firme o arpão. Direi só uma vez. Este é o bosque real dos deuses de Asgard. E tornou a perguntar, quase gritando. Quem são vocês? O que vieram fazer nessas plagas? A desconfiança era justificada. Havia há muito tempo, os anjos travaram uma guerra contra os deuses. As guerras etéreas, ocorridas 25 mil anos antes, mas acabaram derrotados, sendo expulsos de muitas regiões do planeta, onde a autoridade desses ídolos permaneceu inabalada. Mesmo vitoriosos, era absolutamente natural que os espíritos antigos nutrissem, ainda grande e suspeita, contra os celestes e os considerassem, de certa forma, adversários ferrenhos. Su... 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 achava? Era como se ele não estivesse completamente à vontade, como se quisesse dizer alguma coisa? O que? Ela titubeou. O que aconteceu com você? Faísca. Ele a chamou pelo apelido. Na face havia iguais doses de felicidade e tristeza. Por quê? Por que veio atrás de mim? O que foi? Por que veio atrás de mim?